E o Upshop está mais uma vez aqui na Galeria de Lojas da Espovilha e dessa vez aqui na de couro, onde você vai ter todo o charme, a elegância e a beleza do couro nessa loja aqui, na de couro. Porque aqui você vai encontrar vários modelos de jaquetas e também vai encontrar bolsas, carteiras, necessaires, tudo pra você andar super na moda com a de couro. Chocolate Santa Catarina não fica de fora das belezas aqui da Galeria de Lojas da Espovilha? E olha só gente, dá uma olhada nessa ilha, olha só quanta coisa boa você vai encontrar. Vai encontrar aqui presentes aí embaixo, vai encontrar cachaça artesanal, vai encontrar vinhos e sem falar nos chocolates que são uma delícia. Vem pra cá!